Tudo bem? Estamos aqui em uma das nossas viagens e eu vou mostrar pra vocês todo o nosso perfil pra gente chegar em Itaparica e aí nós vamos conhecer um hotel ao qual a gente escutou algumas recomendações e vamos mostrar pra vocês tudo que o hotel tem, tá? E essa trajetória todinha daqui até lá Estamos aqui no ferro, indo em direção à ilha de Itaparica e vocês vão acompanhar tudinho aqui Fica aí, como queira e o vídeo, até o final Beijo! Estamos quase chegando em Bom Despacho Daqui a pouco vamos nos atracar Ou desatracar ou atracar? Acho que é atracar Oi, desatracar Vamos atracar É atracar ou desatracar, amor? É atracar Atracar, obrigada Daqui a pouquinho estamos chegando Estamos aqui, confia Até daqui a pouquinho Desembarcando Agora Vamos pegar a estrada Estamos ainda aqui no ferro Desembarcando agora Vamos lá Olha que sol maravilhoso, gente Olha que sol maravilhoso, gente Chegamos ao paraíso Chegamos ao paraíso A gente seca Vamos lá E aqui está o terminal Aqui vocês podem pegar Únibus, táxi, ligeirinho Para as ilhas Daqui da região Tem várias opções para vocês Vamos entrar agora Por aqui Chegamos em Bom Despacho Música Música Olha que vista maravilhosa Para a nossa baía de todos os santos Isso aqui é abençoado por Deus, gente E agora chegamos em Ponta de Areia Mar calmo Mar calmo Sem ondas Música Ponta de Areia Um lugar paradisíaco aqui, ó, para a família. Você só atravessa a rua e está na praia. Um lugar paradisíaco aqui, ó, para a família. Um lugar paradisíaco aqui. Um lugar paradisíaco aqui. Um lugar paradisíaco aqui. Que lugar maravilhoso, gente! Tudo muito lindo, organizado As ruas asfaltadas Chegando agora na Marina De Itaparica E aqui fica pertinho da fonte da pica Depois eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, tá? Mas aqui fica só um aperitivo Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.